Bom dia, bom dia, bom dia! O que temos pra hoje? Pra mim e o Tui, né Tui? Ó, isso aqui é pra mim e o Arthur, ó. Ó, olha o balão! Ó o balão do Tui. Pro vô e pro Diegão nós temos que fazer outra comida, né? O vô e pro Diegão é uma costelinha de porco, é aipim, batatinha, feijão, arroz. Eles comem isso. Eu e o Tui vamos comer só isso aqui, ó. Ó, uma sopinha, ó. Delícia, né Tui? Ó, chega a levantar fumaça, ó. Mostra pra vocês também. Ó, que delícia, ó. E mostra pro Jesus também. Pra Jesus? Uhum. Ah, então vamos dizer obrigado, Jesus. Vem cá então. Obrigado, Jesus. Por essa sopinha gostosa. Essa sopinha e pro balão. É verdade. E porque o Tui melhorou também, né? O Tui tava ruim ontem, não comeu o dia inteiro, tava vomitando com febre. Obrigado, Jesus. Fala. Obrigado, Jesus. Porque eu vomitei, porque eu tomei veneno, mas eu vomitei. É, ele tomou coca. A avó disse que coca é veneno. Ele falou que a avó deu veneno pra ele. A avó deu coca e daí tu vomitou? Uhum. Ah, é. Agora a avó fez uma sopinha bem gostosa aqui pra ti, né? Uhum. É. Obrigado, Jesus, por essa sopinha muito gostosa, né? Uhum. Ah, que eu gostei do meu suco também. Eu esqueci. Ah, deu suco. Sim. Esqueci. E é isso aí, pessoal. Fiquem com esse cheirinho gostosão. Ó, o suco do Tui também a avó fez pra ele, ó. Agora não é veneno. Esse aqui não é veneno, não é coca. Né? É suco. Uhum. É isso aí, então. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E um bom almoço. E fiquem com esse cheirinho, essa delícia, ó. Ah, que lindo.